Já em latar o milho Veneno em tudo, deixa eu só te perguntar Pra onde vai ser veneno todo, pra quem é esse veneno todo Vai de presente pros bisnetos, vai-se a água que eles vão fumar Tio Nonato me disse que as laranjeiras não querem mais carregar Que tá faltando vinho, deu pouca barreira e parece que quer pesear Falou num tempo louco de um pau e um linho que é pra não me preocupar Mas sabe desse veneno todo, pra quem é esse veneno todo Que vai ser a água que os bisnetos vão tomar Amigo, já tô vendo e vou dizendo a coisa onde vai parar Vão vender arco em bolicho de esquina que é pra gente respirar Troca peça de gente, já tão trocando em qualquer lugar Quero ver daqui uns tempos, quem vai fabricar O que hoje faz é fácil, o problema é educar Tava pensando amigo, se fala pros homens não vão nem acreditar Podia rachar um pedaço só daqui pra baixo, que é pra nós aqui mandar Essas ideias boas virão papo a toa, se nós não encarar E acabar com o veneno, que manda nessa terra Porque se estoura a guerra, vamos nós e eles vão ficar Já em latar o milho, o peixe, a carne e a água de tomar Tão cobrindo as verduras e catando os gãos, que é pra não contaminar Tão metendo veneno em tudo, deixa eu só te perguntar Pra onde vai esse veneno todo, pra quem é esse veneno todo Vai de presente pros bisnetos, vai-se a água que eles vão tomar Tava pensando amigo, se fala pros homens não vão nem acreditar Podia rachar um pedaço só daqui pra baixo, que é pra nós aqui mandar Essas ideias boas virão papo a toa, se nós não encarar E acabar com o veneno, que manda nessa terra Porque se estoura a guerra, vamos nós e eles vão ficar Tchau Tchau